Comprar nos shoppings do Brás sempre vale a pena, você já sabe disso. E eu quero conversar com você, minha amiga que tá em casa, quando eu falo dos melhores shoppings do Brás. Shopping Voltea, Shoptea, Shopping Ponto e Shopping ao Brás. Porque eles são mais de 3 mil pontos de vendas. Claro que você pode comprar no varejo, mas eu insisto pra você comprar no atacado. É aquela guinada, sabe, que você dá na vida? Que você compra produtos, que você vende, aumenta a renda familiar, muda a sua vida. E o que é bacana é que você pode sim ter uma loja, pode juntar suas amigas, vender no clube, no cabeleireiro, mas hoje você vende inclusive por rede social. Então tome essa iniciativa e venha comprar nos melhores shoppings do Brás. O horário é perfeito, porque eles abrem às 2 da manhã. Então mesmo pra você que já tem um trabalho, você que mora em outra cidade, outro estado, esse horário é bárbaro, começa na madrugada. Estrutura pra você que vem de outra cidade, outro estado. É isso mesmo, tem espaço de descanso pro motorista, mais de 250 vagas de ônibus, mais de 400 vagas de carros, tem prazo de alimentação, tem segurança, tem toalete. Essa estrutura de shopping com preço de Brás. E você começa um giro comigo direto do Shopping Porto, que você vai adorar. Tá preparado? Vamos lá. E o Shopping Porto tem 5 andares, milhares de produtos. E eu já encanto as minhas amigas que estão em casa com a tendência da estação saia longa, plissada e ótimo preço, hein? Apenas 60 reais. E linha fitness e estampada e também lisa por apenas 10 reais pra você. E casaco forrado pra criançada super descolado e quentinho, que vale a pena 65 reais cada. Casaco corta-vento é a tendência da estação e eu trago uma opção nos coletes dupla face, com preço de arrebentar, apenas 35 reais. E nesse conjunto por apenas 60 reais, a blusa com botão de pérola e a saia com spike e toque de camuço, entendeu? Duas peças, 60 reais. E olha só, a malha bem quentinha e super descolada por apenas 35 reais cada. Jaqueta Perfect, diversas cores por apenas 70 reais. E complemente o look com calça flare por apenas 30 reais. Tem diversas opções. E nesse look super descansado, olha só, a jaqueta por apenas 80 reais e a calça, cor tendência da estação, por apenas 50 reais. Shopping Porto tem muito mais esperando por você, de segunda a sexta, das 2 da manhã até as 4 da tarde, aos sábados, das 2 da manhã às 2 da tarde. Rua Hahnemann 352, a entrada pela Tias 282. Vale a pena a tacada de varejo pra você. Rua Hahnemann 352.